Música Réus condenados por fraude e empréstimo de programa do governo vão responder por crime contra o sistema financeiro. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Três pessoas foram condenadas por fazer empréstimo no Banco do Brasil utilizando documentos falsos para aderir ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O programa financia projetos que geram renda aos agricultores e produtores rurais. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, em Porto Alegre, manteve sentença da primeira instância que já havia substituído a prisão pela prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de multa. A Defensoria Pública argumentou que o financiamento não causou prejuízo aos cofres públicos e queria que fosse aplicado o princípio da insignificância. Pediu também a revisão do valor da multa, alegando que foi fixada sem considerar as condições econômicas dos réus. Os crimes financeiros buscam garantir a rigidez do sistema financeiro. Então, o princípio da insignificância serve para crimes basicamente patrimoniais, quando justamente o valor do prejuízo é pequeno. No caso dos crimes financeiros, a prática, a conduta delitiva, tem um impacto muito maior, porque não é apenas do prejuízo que a instituição poderia estar tendo, mas da credibilidade que ela perderia com a prática desse crime. Apesar do valor pequeno, a 6ª turma do STJ entende que o sistema financeiro precisa de maior proteção à sua estabilidade e, por isso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado nesses casos. Em relação à multa, o relator, ministro Nefe Cordeiro, afirmou que o TRF4 fixou o valor de acordo com a capacidade financeira dos réus. O ministro destacou ainda que, se for comprovada a impossibilidade do pagamento da multa, é possível a alteração do valor, o parcelamento ou até mesmo a substituição por outra pena restritiva de direitos. Tchau, tchau.